O que será que me fez sair de zero vendas lá quando eu criei um anúncio específico para mais de 1.800 vendas? É lógico que eu tô falando de um anúncio, né? Não tô falando de todas as vendas que eu tenho no Mercado Livre, todas as vendas na Amazon, todas as vendas na Shopee. Vou contar pra vocês nesse vídeo um pouco do que realmente fez a diferença pra que eu tenha sucesso nas vendas online e consiga viver disso, né? Então, se é o que você quer fazer, esse vídeo aqui é imprescindível que eu vou te passar alguns passos que, assim, não só contando a minha trajetória, né? Com o sucesso das vendas que eu tenho, mas também vendo os principais erros dos iniciantes quando eles se tornam meus alunos, né? Então, eu tenho essa vivência também de experiência com os resultados dos alunos e eu consigo trazer isso aqui pra vocês como um resumo mesmo, né? Do que não fazer pra realmente ter sucesso. Vamos ver? Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bianca Cope. Há mais de quatro anos eu vendo produtos na internet. Eu vivo disso, tá? Você consegue ver uma foto aqui recente até de alguns produtos que eu preparei. Eu gosto de mostrar esses bastidores assim. E aqui eu já resumi pra vocês os três principais erros que se você entender isso nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai ter sucesso, vai destravar as suas vendas. O primeiro erro, que assim, é o principal, é a escolha de produtos. Eu vejo muitos alunos, né, quando eles chegam até mim e mostram os produtos que eles estão a fim de vender. Sempre que o aluno traz essa demanda pra mim, eu vejo qual é aquele produto e vou dando direcionamento, né? Então, a maioria dos alunos vem com escolhas de produtos que eu considero não muito certas pra quem é um iniciante. E hoje, mais do que nunca, essa escolha de produtos conta muito, né? Porque a gente tem muita concorrência mesmo. A gente tem muitos vendedores já nas plataformas. Se você quer vender da mesma forma como eu vendo aqui, usando plataformas, marketplaces, né? Mercado Livre, Shopping, Amazon, a gente já tem muita gente vendendo lá dentro. Então, a gente precisa escolher produtos de forma acertada. Produtos que eu tenho um equilíbrio ali de demanda. Então, eu tenho pessoas querendo comprar aquele produto. E um equilíbrio também de quantidade de vendedores, de quantidade de ofertas desse produto dentro daquele site que você quer vender. E trazendo um pouco da minha experiência sobre isso, né? Eu acho que eu escolhi de forma muito acertada no começo, porque eu comecei com produtos que eu produzia. E quando você produz, né? Você consegue produzir e ofertar isso que você produziu, você cria uma coisa muito legal aqui que se chama, ou que pelo menos eu chamo, né? De um produto único. Então, se eu consigo produzir alguma coisa, eu consigo diferenciar ele frente às outras ofertas, né? Isso daqui é muito interessante. Então, eu comecei dessa forma, só que ao mesmo tempo, né? Tudo tem os dois lados. Por que eu parei de fazer isso? Por que eu parei de produzir? Porque isso aqui demandava muito de mim, né? O dia todo eu estava ali produzindo, eu não tinha tempo para criar novos produtos ou para anunciar mais coisas e tudo mais. E eu ficava realmente muito cansada. E eu vi que eu ia ter que contratar pessoas para me ajudar e tudo mais. E eu não queria isso. Eu queria um trabalho que eu pudesse fazer tudo sozinha, né? E até hoje eu faço isso. E aí eu acabei abrindo mão dessa produção e fui de fato vender produtos que eu só pego ali no fornecedor. Quando vende, eu embalo e mando para o cliente. E eu gosto até mais desse modelo hoje porque é literalmente isso, né? Eu recebo os produtos dos fornecedores e simplesmente coloco no saco para enviar. E quando eu produzia, não. Tinha todo aquele trabalho de produção para depois ter o produto de fato para entregar para o cliente, né? Eu trabalhava aqui com personalizados. Mas eu acho que ter essa ideia de produto único, ainda que você não produza, está tudo bem você não produzir. Os meus produtos que eu vendo hoje, eles não são produzidos. São todos de fornecedor direto. Mas pensar nessa coisa de como que eu posso pensar em um produto que seja diferenciado. Que eu consiga trazer um algo a mais. Ou talvez nem seja sobre o produto, mas como eu mostro esse produto para os potenciais clientes, né? Onde é o erro número 2 aqui que eu listei, né? Ter atenção a fotos. Geralmente os iniciantes não estão nem aí para as fotos. Coloca qualquer tipo de foto e não vai dar certo. Hoje a gente precisa de fotos de qualidade. Fotos que tirem a dúvida do cliente. Olha um exemplo aqui muito legal que eu separei. Falando dessas duas coisas. A escolha de produto. Eu mesma não venderia um carregador, por exemplo. Eu acho que a concorrência é muito grande. Mas olha só o que aconteceu aqui, ó. Quando eu estava pesquisando sobre carregador. A gente tem uma infinidade de anúncios aqui, né? Então eu estava rodando aqui, né? E aí eu encontrei esse anúncio aqui. Olha só que legal isso. A gente tem vários tipos de cabo, né? Para celular e tudo mais. E esse daqui me chamou a atenção justamente por mostrar de forma mais aproximada como é o conector. Porque às vezes ela fala tipo C. E a gente não sabe o que é tipo C, né? Muita gente não sabe o que é. Não tem certeza. Está na dúvida se esse aqui vai servir ou não. E olha o que esse cara fez. Ele simplesmente colocou de forma mais aproximada como que é a entrada. Olha só que sacada. O que isso daqui faz? Olha, e para você ver que não precisou de nada. Ele pode ter pego essa foto do fornecedor. E simplesmente colocou uma imagem aqui desse tipo de conector na foto. E colocou como foto de capa. E para mim, isso daqui já serviria para eu comprar desse vendedor aqui. Isso aqui ajuda para que você tenha menos problema com devolução. Porque a pessoa não vai comprar errado. Ou pelo menos vai diminuir os riscos, né? Porque ela já está vendo aqui como é. E acaba dando mais segurança também para quem quer comprar. De que de fato vai servir. Aqui também nas outras fotos estão muito bem trabalhadas, né? Falando que ele é de fato rápido. Fazendo essa comparação. Então, aqui também está falando justamente os pontos que fazem com que muitas vezes a gente queira um carregador turbo. Por exemplo, não ficar na mão na bateria. Então, ele está jogando aqui estratégias de marketing, né? Para atrair mesmo as pessoas com aquilo que elas querem. São os motivos pelos quais elas estão de fato buscando esse produto. Porque a pessoa não está aqui simplesmente buscando um carregador. Ela está buscando uma solução para o problema de ficar na mão com a bateria às vezes. Ou então, uma solução porque ela não aguenta mais ficar esperando o celular carregar durante 5 horas. Então, aqui o cara focou totalmente na solução. E é isso que faz de fato a diferença. É o que eu faço no meu anúncio, naquele anúncio de 1.800 vendas. O que eu faço em todos os meus outros anúncios. Não só no Mercado Livre, mas também na Amazon, na Shopee. E está tudo bem também se você não colocar aqui na foto, né? Muitos marketplace, na verdade, não gostam que você coloque texto em foto. Não tem problema. Hoje você consegue, por exemplo, aqui no Mercado Livre fazer um vídeo. Então, em vez de aparecer a segunda imagem, vem um vídeo aqui. E no vídeo você pode explicar todos esses fatores. Ou então, você de fato colocar na descrição, tá? Falando ainda de foto, olha só que legal, né? Esse outro anúncio aqui de uma boneca. Onde a pessoa, de fato, está mostrando o uso da boneca. Não é só uma boneca. É uma boneca que vai fazer uma criança feliz. E é isso que essa imagem aqui de capa está transmitindo, né? E aqui tem um vídeo que eu falei para vocês. Que ao invés de segunda foto, agora a gente tem um vídeo. E aí você consegue mostrar muito mais detalhes dos produtos, né? Eu aconselho muito a fazer vídeo. E olha a diferença, então, desse anúncio aqui. Que está muito bem trabalhado. Focando na solução que esse produto vai trazer. E esse outro aqui com essa foto de capa. Olha só. Poderia convencer muito mais se a foto realmente estivesse boa, né? Se estivesse mostrando os detalhes da boneca. O vendedor está perdendo a oportunidade aqui de vender de fato. Por mais que tenha cinco vendidos. Mas se ele já validou com esse tipo de foto, imagina o que ele faria com fotos de qualidade, né? Do produto. E vamos lá para o terceiro erro, então. Mas antes já vou te pedir, se você está gostando desse vídeo. Já se inscreve aqui no canal. Eu sempre trago análises, assim, totalmente aprofundadas, né? De uma visão de quem de fato trabalha com e-commerce. Vive de e-commerce, tá? Terceiro erro. Fornecedor. Não adianta nada você criar ali uma conta no Mercado Livre ou na Amazon. E começar a pegar produtos que você não tem acesso à nota fiscal. Ou então, produtos que sejam proibidos de serem vendidos. Porque o que vai acontecer? Você vai, muito provavelmente, vender bastante. Mas uma hora ou outra a sua conta vai cair. E quando a sua conta cai, você fica com o dinheiro parado ali. Para pegar o dinheiro é muito difícil. Então, não precisa. Você vai perder todo o seu trabalho. Porque você está trabalhando com produtos. Ou que sejam proibidos, por exemplo, réplicas. Ou então, questão de nota fiscal. Fala uma questão muito importante também, né? Para depois você não ter problema com o fisco. Eu já vendi produtos sem nota fiscal. Quando eu estava começando. E eram produtos que vendiam bastante, assim. Alguns desses produtos eu não conseguia encontrar um fornecedor que emitia nota fiscal. E eu tive que abrir mão deles. Por mais que vendessem bastante, eu não queria ter problemas lá na frente, né? Então, eu precisei abrir mão naquele momento desses produtos. E não trabalhei mais com produtos sem nota fiscal. Até porque a minha empresa cresceu muito. Então, eu já sabia que eu não podia ter qualquer tipo de risco nesse sentido. Simplesmente porque eu estava trabalhando com produtos que não tinham, né? Então, se você está iniciando, é lógico que o ideal seja que você comece com nota fiscal. Com fornecedores que já sejam confiáveis nesse sentido. Não consigo. Ah, eu vou lá no Brás, na 25 de março. E vou pegar os produtos. Beleza, mas já tenha em mente que você vai precisar depois de nota fiscal. Então, já tenha o plano B de um fornecedor que vende esses mesmos produtos. Para que depois você compre dele, né? E aí, o que eu coloquei aqui? É que você precisa fazer, além de ter ciência desses três erros. Qual que é o passo a passo que eu indico, né? Primeiro, você está começando? É teste de produto. A sua fase inicial é testar produtos. Quanto mais produtos, melhor para você encontrar aqueles que vão vender, de fato, todos os dias. E vender esses produtos aonde? Como você está testando, vamos testar pelo menos nas três principais plataformas. Shopee, Mercado Livre e Amazon. Porque pode ser que um produto não venda no Mercado Livre, mas ele vende muito na Shopee. Ou vende muito na Amazon. Então, existem produtos certos para cada marketplace também. Então, aqui eu gosto de testar os três. É lógico que com muita calma, né? Sem ansiedade de querer estar em todos ao mesmo tempo. Eu ensino meus alunos a colocar nos três marketplaces, né? Tudo isso tem dentro do meu e-commerce de sucesso. Mas eu sempre oriento eles a começar por um, depois a gente vai para o outro. Eu dou essa orientação mesmo de, olha, agora é o ponto que você deve ir para outro marketplace. E aí, a gente vai trabalhando isso, né? Então, é o que eu sugiro. Estar nesses três marketplaces, até para você sentir e ver qual que você gosta mais, né? De trabalhar. Eu, por exemplo, não gosto muito mais da Shopee. Já vendi muito lá, mas não gosto mais. Eu gosto principalmente do Mercado Livre e Amazon hoje em dia. Depois que testou os produtos, é a fase de crescimento de conta. Então, você já está vendendo, a sua conta está crescendo. E quando a sua conta começa a crescer, você começa a entrar na logística do marketplace. E isso aqui é fabuloso. É o que vai alavancar totalmente a sua conta. Que vai te ajudar a viver de vendas online, se você quiser. Porque aí você entra, por exemplo, você consegue mandar os produtos na agência do Mercado Livre. Você consegue mandar lá para o FUL, que é o centro de distribuição. Você consegue também fazer isso na Amazon. E é aqui que você, de fato, vai crescer muito. É lógico que tudo isso é um trabalho. Eu não prometo, você pode ver que eu não prometo valores nenhum. Porque eu acho que cada um tem a sua particularidade ali, né? Nesse convívio, nesse contato com o e-commerce. Como qualquer outra profissão. É um caminho que a gente vai trilhando, mas que é totalmente possível. Eu estou aqui para dizer para vocês, tá? E aí, depois que você entra na sua logística e está vendendo todo dia, você não pode parar. Ah, você não pode se acomodar naqueles produtos que estão vendendo todos os dias. Porque, muito provavelmente, eles não vão vender muito todos os dias para sempre. Então, o trabalho é justamente esse. A gente sempre ir procurando novos produtos e fazendo esse teste. Então, quando a gente chega aqui, a gente volta para cá, vai testando produtos. E cada vez mais a gente vai subindo esses degraus aí, né? E aí, por último, além de nunca parar, a gente precisa, principalmente, proteger a nossa conta. O que é isso? Não deixar que reclamações, que devoluções atrapalhem a conta, porque aí é um problemão, né? E aí, sobre proteção de conta, o próximo vídeo que eu vou colocar aqui no YouTube é sobre isso. Vou falar especificamente sobre proteção de contas, como que faz com reclamação, né? Vou mostrar um exemplo real que aconteceu comigo essa semana. Então, se você não é inscrito, já se inscreve e ativa aquele sininho ali para você receber essa notificação quando sair, tá? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo a entender alguns pontos muito importantes para você, de fato, ter sucesso nas vendas, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui para você ver como eu precifico os meus produtos. E, claro, se você quiser entrar e aprender comigo, a gente caminhar junto, tem o link aqui também do meu e-commerce de sucesso, onde você aprende a vender em todos esses marketplaces, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.